Pô, mano, tem como tu se inscrever aqui no canal e deixar o like? Pô, me ajuda muito, cara. Família, esse unboxing é um oferecimento de... K-Town. Mentira, não é? Mas eu queria que fosse. E como eu não quero que ele me dê um strike, K-Town. Muito obrigado pelo unboxing, perfeito? Vamos ver aqui o unboxing do Itzy, né? Cinco versões. Itzy que gosta, ele gosta, de fazer uma versão de cada membro. Então tem uma versão da Hildim, uma da Yed, uma da... Enfim, vocês entenderam, né? Podemos, né? Tá bonito, hein? É, pra quem ficou puto que elas iam vir com conceito classudas e o MV não tem porra nenhuma disso, quando ver essa porra desse alba aqui vai ficar maluco. Fica louco. Tá bonito, hein? Parece que tá grande. Lombada, tem que ter lombada. Lombada agrega um valor absurdo. Caralho, o poster vem dentro, hein? Ele vem dentro já. Melhor assim. Ah, mas vem todo dobrado. Amigão, se você não percebeu ainda, você mora no Brasil. Você mora no Brasil. Tá ligado? Então... Então vai vir dobrado de qualquer jeito. Tá ligado? Tá ligado? Tem um mini folder de poster. Caralho, vem dois pôster. Caralho. Mas calma aí. A gente precisa entender uma paradinha aqui. É pré-venda only? Aparentemente não, hein? Aparentemente não é pré-venda só, hein? Aparentemente tá podendo se você comprar depois também. Essa é a versão da Yed, hein? Vale ressaltar. Vale ressaltar, tá ligado? E aí a gente entra naquele debate, né? Pô, se é a versão da Yed, será que não valia vir as paradas da Yed? Eu não sei, né? É um debate. Ó, vem as lyrics do álbum. Música pra caralho, tá? Nesse álbum. Um special... Caralho! Muito foda. Tá maluco? Porra! Caralho! Gostei demais. Olha isso. E vem mais coisa. Vem um postcard de set? Vem um set inteiro! Eu tô ficando maluco. Caralho! Foi coisa pra caralho, mano. Porra, tá maluco, hein? Aí vem um fotocard. Vem dois, hein? Vem dois! Pô, cara. Eu não gostei muito da arte desses xadrez, não, hein? Pegou vocês? Pô, eu... Eu... Sei lá. Não me pegou muito, tá ligado? Eu podia ter ficado um pouco mais... Um pouco mais! Né? Adoro! Botando defeito no que não... Porra, mas eu tô vendo aqui. Eu tenho que comentar as paradas, tá ligado? Porra, tem que procurar defeito, pô. Pô, isso aqui é bem um estilo de fence do Twice, né? É uma... Não é capa dura, mas ela é... Ela é grossa por si só. Ela é double página. Vem grudado. Eu gosto. Eu tenho um álbum assim da JRP e é muito bonito. Eu gosto. Não tem nada atrás. Aqui vem o nosso... Versão da Yed, né? Aqui vem as lyrics já de cara. As seis músicas e a English version. Postando aí quem compôs cada versão. Na cara do álbum. Quase um índice, né? Ah, eu nunca tinha visto algo assim, não. Eu? Eu, né? Eu nunca vi. Ah, não sei o que eu achei ainda, hein? Eu acho que eu gostei. A Yed já é na cara. Mas ela é a líder, né? Então ela aparece primeiro. Não sei se tem a ver com ela se tá na primeira versão. É... Fotos dobradas aí. Bem editado. Bem bonito. Não cortando o rosto da membro, né? Que é bem legal. Pô, cortou ali o rosto de alguém. Não cortou. Não cortou. Perfeito. Bom editor. Ó. Pô, nessa... O que eu tava criticando, né? O xadrezinho. Nessa página aqui ficou bom, hein? Eu achei legal. No preto eu achei meio vazio, velho. Pô, a Yed é incrível, né? Yed pra caralho. Será que só tem Yed? Pô, só tem Yed? Pelo álbum ser a versão dela. São cinco versões, chat. Não são seis, não? Não tem uma versão AT5, não? Não tem. E o CD ali, de uma forma bem JYP, né? De se botar os CDs nessa capa que eu falei que ela vem grudada. É só... É só a Yed. Ah, é a próxima Lia. É bom que ajuda aqui a gente... O poster que a gente já viu. Pô, não vai dar sorte de vir outro, não? O photobook inteiro é só no ambiente em branco? Aparentemente sim, cara. Aparentemente... O conceito checkmate veio só pra fazer álbum, né? Só pra fazer um conceito diferente no álbum. É de sim pro terceiro, mas rapaziada aí. Mesmas coisas, né? Aqui você tem o special card da Lia. E na versão da Yed veio a Hildim. Mas na versão da Lia veio a da Lia, né? Aí vem o post 7 aí, né? O post card 7. Sei lá, cara. Um photocard 2, né? 2 de 25. Bonito. Cara, tudo tá bem muito lindo. Tá tudo muito lindo. Mais de 200 contos, hein, Fred? Convertendo, né? Mas eu não vou me atribuir muito a preço, não. Porque cada lugar tá diferente. Cada lugar você encontra um preço diferente, pô. Não pode levar esse preço em conta mesmo. Eu gostei do photobook, tá? Aí tem as fotos das membros, cara. Bem legal. Eu gostei. Ah, você pode comprar o da sua bias, né? Eu só queria que tivesse uma versão AT5. Tem que ter. Tem que ter, pô. Bem bonito, pô. Bem o mesmo conceito. Ah, sim. Eu vou tirar pra merda. Eu já falei várias vezes aqui. Eu prefiro que seja algum conceito, né? O Itzio sempre traz um conceito. Um conceito verão. Um conceito faroeste. Um conceito... Eu prefiro que os álbuns tragam um conceito do que apenas um ensaio parece quase... É que tudo é modelo, né? Todas elas estão fazendo um trabalho de modelagem pra tirar uma... Fazer um book de fotos, pô. Mas eu queria algo que não remetesse tanto a... Modelagem apenas. Isso aí que faz sentido pra vocês. Ó, se você reparar nenhuma foto... Aí tem os agradecimentos da Lia, né? A mensagem dela. Se você reparar... Os agradecimentos do Itzio... Pô, eu gostei muito da edição desse álbum, cara. Gostei pra caralho, pô. Cara, o que brilha algumas coisas nesse álbum é brincadeira. Aí vem a versão da Hildin, que seria a minha versão, né? Minha bias. Eu compraria a versão da Hildin. Embora o que a Yed tá bonita na versão dela é brincadeira, hein? O mesmo... Não, esse pôster já é diferente pela primeira vez. O poder de pôsterzinho veio da Yed, né? Inverteu. O da Yed veio da Hildin, o da Hildin veio da Yed. Liric Paper, pá. Bonitão, Liric Paper. Esses special card, puta merda. Ele é lindo pra caralho. Tá maluco. Esse postcard aí é um presente. Pô, não tem nada de pré-venda, cara. Deve mostrar no final, né? Nossa, mas essa peça aqui tá bonita pra caralho aqui, né? Toda holográfica. Ó, bonito, né? Porra! Caralho. Essa não tanto. Ô, que legal! Diferente, né? A coroa. Nossa, forte foto de início, né? Olhando pro horizonte. Liradinha pro lado. Fazendo, colocando a coroa com a coroa do Itze. O álbum vem bastante coisa. Tem muitos que vem mais, hein? War. Não tantos assim. Mas ele vem bastante pro padrão de um álbum. A JYP é regado pra caralho, né? Eu sinto isso. A JYP dá uma caprichada, né? Nos prindes. Ela é mercenária pra caralho, né? Pô, se você pegar um álbum do Twice, tem 90 Polaroids. Tu ganha 5 de 90. Pô, o tanto de álbum que tu vai ter que comprar se tu quiser fechar a coleção. Mas assim, né? Pelo menos a gente fica feliz. Tá. Eu gostei bastante da edição, velho. Por mais que seja a mesma coisa, toda foto é a mesma coisa. O designer não passou essa impressão. A gente não fica na impressão de que a gente tá vendo a mesma coisa o álbum inteiro, né? Ele é muito bonito, muito bem editado. Isso é culpa do designer aí, né? O designer mandou muito bem. Eu gostei muito, cara, da edição, cara. JYP Staff. Cedeu mesmo aí, todo álbum. Não, é 1 de 5. Para de falar merda, Torz. 1 de 5. Uma Sneaker Zone. E a ed é linda e exótica. Exótica? Exótica? Acho ela muito linda também, mano. Essa é a da Cheriong, né? Veio ali a fotinho da Yuna. Faltou uma Yuna de cabelo louro, hein? Blonde hair. Nesse álbum, hein, mano? A Yuna tem essa mania do caralho de pintar o cabelo depois de filmar o MV, mano. Porra. Ó, em Daladala, a gente tem uma Yuna de cabelo ruivo inteiro. Só que no MV ela não tá. Mas, Torz, essa daí que tu tá vendo é a versão estandarte, que vem menos coisa. E é mais caro. A Limited vem mais. Pô, será que eles não vão abrir aqui uma Limited pra gente, não? Eu acho que não, mano. Ficou um pouco triste. Belíssima a Cheriong, né? Belíssima. Belíssima. Se o Lo-Fi é mal gostosinho, dormir aqui, tem que respeitar. Eu peço em vocês, porra. Muito... Porra, a gente não vai ver o outro, né, cara? Porra, a gente só viu dois pôster. Faltou um. Mini pôsterzinho da Cheriong. Caralho, tô ansioso pro ensaio. Da Yuna. Bem, porra. Aí, ó. Muito foda. Então, é foda, né? Se você inverter aí os coloridão aqui, vem uma de cada, só que em um lugar diferente. Coisa de maluco. O Masnick is on. Muito foda esse postcard aí, cara. Eu gostei pra caralho desse ensaio, mano. Mas faltou... Faltou um... Faltou uma... Sei lá, né? Faltou segurando picolé. Jogando uma bola, né? Tor, não é esse o conceito. Perfeito, né? Perfeito é história. Esse é o conceito de Ice. Perfeito também, né? Às vezes sinto que falta... Falta um pouco mais do que um monte de fundo roxo, tá ligado? Conceito sério. Peteca na praia. Tipo SF9, né? Conceito verão terno. Calma. Aí o Ito se faz invertido, entendeu? Conceito sério. Verão. Faltou o vôlei de praia. Uma parada meio top gun, né? Porra, muito foda. Porra, tá tão bonito que mesmo tendo uma bias, eu não saberia qual comprar, mano. Eu compraria facilmente a versão de outras membros que não fosse minha bias, mano. Como a da Yed, da Iuna. Porra. Porra, SF9 podia botar a cadeirinha de praia assim, né? E de terno assim na praia, tá ligado? Porra, podia ser muito foda. Faltou os tênis, né? Neon. Por verdade, faltou. Faltou os tênis, os sneakers de terno. Faltou. Faltou. Faltou o tênis aí. Aí a POB, né? O benefício. Lindíssimas POBs, pô. A Yed, conceito... A paisana, assim, é muito foda. Tá ligado? Tem um de cinco aí. Muito foda. Eu quero a Yed. Me dá! Me dá, Yed! Porra, muito pica, cara. Muito pica. Muito foda. Cara, assim, vamos lá, né? A gente tem um álbum de lombada, que não é capa dura. Mas ele é tipo um fancyzinho, né? Que, beleza. Vem bastante brinde, mesmo sem ser pré-venda. Cara, vai um oito, quase oito e meio, oito, de dez. Esse álbum aqui, me dá nota aqui pros nossos álbuns. Ele é grande, ele é bem bonito, vem coisa pra caralho. É, sete de postcard de membro, duas fotocard. Podia ser mais, né? Podia ser três. A Xungiá é uma só e vem três, né? Ah, eu dou um oito de... Um oito de... De dez. Rapaziada, a semana toda, menos segunda e sexta, tem live lá na Roxinha. A gente faz live todo dia aí, batendo papo sempre sobre K-pop. Então, dá uma chance que a gente se esforça muito aqui no canal pra vocês chegarem lá. Um beijo.